Você já fez batata enrolada? Fica muito crocante e muito deliciosa. E além do mais, essa receita rende muito. Bora fazer? O primeiro passo é descascar uma batata média. Em seguida, fatia a batata em pedaços bem fininhos. Lave as fatias em água fria. E depois separe. E seque bem dos dois lados. Polvilhe amido de milho sobre as fatias. Espalhando bem. E depois coloque uma fatia sobre a outra e enrole. Eu vou mostrar como que faz. E para ficar assim bem presinho, coloque um palito para segurar. E então é só fazer isso com todo o restante. Depois frite em óleo bem quente, até ficar bem douradinha. Retire e deixe escorrer o óleo no papel toalha. E não se esqueça também de retirar os palitos. Tempere com sal a gosto. E se gostar também coloque orégano a gosto. E aí é só misturar bem todo o tempero. E já está pronta essa delícia super crocante. Bora fazer? Não se esqueça de comentar se fizer. E compartilhar também com seus amigos. E aí E aí E aí